O que é a organização? A organização que vem é que, inclusive, se intensificou agora, o Congresso está proposto por um maior partido que tem Estado. Viva a pluralização que vem. É claro que a pluralização pode acabar assumindo de uma forma negativa. No caso dos Estados Unidos, a disfuncionalidade que a pluralização está assumindo por resultado. Mas, de toda maneira, em princípio, sobretudo em uma circunstância como a nossa, tem viva e é parte de um processo que tem, pelo menos, uma promessa institucional que me parece muito positiva. Quanto à coisa da institucionalização, eu acho importante assinalar algo que também não tenha sido passado com a força que eu pretendia dar a ela. Que é a ideia de que a noção de institucionalização é fundamental precisamente pela junção que ela realiza, da dimensão, entre aspas, propriamente política, com o substrato. É quando pega, como eu disse, é quando passa de alguma forma a ser parte do contexto, que as instituições são instituições verdadeiras. E não na medida em que elas são objeto da mera manipulação dos campos constitucionalistas ou que sejam. É quando pega. E é nesse sentido que a ideia da institucionalização é um desafio fundamental. É nesse sentido que é possível falar de uma ideia de desenvolvimento político como sendo parte fundamental da propriedade política. Sem a qual a ideia de fazer uma ciência da política não tem sentido. Porque ele daria o compromisso prático e teórico que está envolvido nela. Com relação ao que disse o Chico, se cumpre a intimidade, o Chico, enfim. O que eu ouvi foi Chico. Acabar com baradóxicos que pra ele ele poderia ter um alto engano. Eu não falei de baradóxicos. O que eu vi, o que eu leio no que eu disse não são baradóxicos. São problemas que têm mais altos. E o desafio mesmo é conciliado, é agir de maneira que os outros de alguma forma se convidem. Seriam conciliados. É um desafio complicado? É. Pode assumir de forma paradossal? Pode. Então a gente não está falando em princípio de baradóxicos. Não há nada de baradóxicos. De logicamente paradossal, por exemplo. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa qualificar a ideia do recurso dialética. No sentido socrático, talvez sim. Não, no sentido que eu não estou contrato com uma dialética marxista ou regueleira, que pra mim passa a fiada, diga-se, de passagem. Há uma abordagem lógica. Eu acho que é fundamental que a abordagem seja lógica, apesar de que ela tem que ser atenta à complexidade da realidade. E dar conta, adequadamente, das complexidades da realidade. Reforma política. E a dinâmica da reforma política. Esse, evidentemente, é um grande desafio que está posto. E é um desafio porque, pra começar, esse esforço tem que ser feito, antes de mais nada, no âmbito do Congresso. Que é composto de gente que é beneficiada do sistema atual. Então, esse paradoxo se manifesta, por exemplo, a última forma que se manifestou, a última vez que se manifestou, dramaticamente, na comissão criada na Câmara dos Deputados, sob a direção do Ronaldo Caiado. Que tudo que passa a ver no Ronaldo Caiado, pra justificar o sorriso, irônico que eu vi lá na cadeia, eu compartilho o sorriso. Com tudo que passa a ver que vai nessa direção, trabalhou na direção certa, trabalhou, sim, me parece, na direção certa. Falando de financiamento público de campanha, falando de voto em lista, falando da necessidade de acomodação no nível da fiscalização exercida pela justiça eleitoral. Falando de novo. Etc. Uma série de medidas que são as medidas que se impõem. Acho que nós temos que experimentar em direção de formular. O problema é o seguinte, como é que a gente consegue experimentar se, precisamente, o Congresso, que seria o âmbito pra isso, se caracterizando os traços que a gente aponteu? Eu acho que aí nós temos que tratar de fazer o jogo. Eu acho que o jogo, outra vez, se você está vendo um sorriso irônico, o jogo bem alto, o Romão Calheiros, nem menos, está dizendo. Nós temos que tentar fazer, não previsito, mas referendo. Conseguir, quando nada, estou vendo as circunstâncias favoráveis que se criaram com o enfrentamento e a mobilização em torno dessa eleição, conseguir fazer a mobilização da opinião pública, da imprensa, etc., em torno de uma ideia que possa, que induza o Congresso a agir e que eventualmente seja submetido em termos de referendo à concordação. O contrato do referendo para ter uma referência para uma iniciativa mobilizadora, que eventualmente respalda uma tentativa. Agora, eu não tenho a mesma dúvida de que seria ilusão pensar que essa coisa você ainda vê na brincha-se de hoje. Isso é uma luta jurídica, realmente complicada. Finalmente, Eduardo, nós vamos em outra dimensão, que seria o melhor caminho para adquirir a igualdade, que envolve política econômica, e, na verdade, acaba envolvendo uma pontuação entre um modelo econômico liberal e um modelo que dá ênfase ao Estado. É a ênfase na produtividade, etc. Eu acho que isso é uma nota mínima, não pode fazer essa polaridade para estabelecer essa polaridade. A não ser uma, que é importante e que justifica a ênfase que eu dou no papel do Estado, que é o fato de que o grande problema, o problema da presidência desse país, e não há como ignorar isso, e não há como ignorar isso, é falsear os termos da protagonista brasileira, o grande problema é o problema da desigualdade. E eu quero, sim, um partido, uma liderança, um movimento, um presidente, o que quer que seja, que dê prioridade à igualdade, que tenha o problema social, antes de tudo, na cabeça, ao fazer política econômica. Que não era feita de maneira minimamente respeitável ao longo de décadas de outros governos. Que não foi feita de maneira realmente prioritária, mas foi uma lei que adotou, por exemplo, para tomar um enfrentamento que se fez e continuou também na campanha. Eu não estou mal, eu não estou feita. É preciso atender, atentar para isso? É assim. É preciso tratar com elogia, não precisa ser possível, os exageros, a impropriedade, o medo, a fuga de capitais, a desconfiança dos empresários. É assim. Vamos fazer o que for possível nessa direção. Mas é preciso ter presente que o mercado por si mesmo gera o não mercado. É a condição em que existe a prevalência de um poder econômico sobre outro. Isso vai ter o bloqueio da oportunidade de acesso por parte de um Estado, o poder que outros exercem, etc. E o remédio para isso está onde? Está no Estado. Está na regulação pelo Estado. Portanto, não se trata de negar necessidade de incrementar a produtividade, não se trata de negar mercado à vontade. Eu tenho descrito uma direção que fala do mercado, da teoria central, no dia de uma teoria política, que transforma, transpõe o teu mercado para a ideia dela sobre uma teoria de desenvolvimento político. Mas, sim, se trata de dar ênfase a que o problema fundamental é a social, é a desigualdade, e que é fundamental em uma peruata que haja ênfase adequada por parte de qualquer governante nesse problema. Repito, repito, o chavão, nós temos 300 séculos de construção de uma sociedade escravista. O abraço do cadáver está aí até hoje, nos marcando. Com uma cara muito diversificada, a gente pode ver esse abraço do cadáver de mil maneiras na sociedade brasileira atual. E é fundamental que a gente dê prioridade atributa a isso. Que qualquer que seja a medida que se aborda nos demais campos, ela tenha em vista essa porcaria desse problema. Aplausos Bem, quero agradecer aos nossos dois membros da mesa, o Padre André e o Gabriel Combo, quero agradecer aos presentes. E acho que se a intenção da proposta original da mesa era ser uma provocação, e ela foi uma provocação, ela provocou o mais interessante. E foi um debate muito interessante. É um debate muito rico e com o qual acho que todos nós pudemos sair com uma série talvez de dúvidas ainda maiores na cabeça. Então, agradeço a todos e desejo uma boa continuidade.